Vocês querem saber qual a importância da fruticultura? Então vem comigo! Bom, a fruticultura é extremamente importante para a geração de emprego e renda. Então, os produtos frutícolas reafirmam a grande relevância na geração de emprego e renda no país. A fruticultura é um dos setores de maior destaque no agronegócio brasileiro. Por meio de uma grande variedade de culturas produzidas em todo o país e em diversos climas. Então a fruticultura conquista resultados expressivos e gera oportunidade para os pequenos negócios brasileiros. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de frutas, o que mostra relevância no setor do agronegócio para a economia brasileira. A fruticultura tem uma importância imensa na saúde e na qualidade de vida de uma sociedade. Então, produtos que são frutas in natura ou produtos derivados de frutas ou alimentos nutracêuticos vindos do processamento dos frutos, eles são extremamente importantes para a saúde e para a qualidade de vida. Então, algo que está cada vez mais na moda, a questão de diminuir a obesidade, diminuir a questão de diabetes e outras doenças importantes, que as frutas podem ajudar e muito, melhorando a qualidade de vida da população. É geradora de divisas por meio de exportações de suco de laranja e frutas frescas e secas. Então, o suco de laranja concentrado e congelado é a maior commodity da fruticultura. Então, nós somos os maiores produtores mundiais desse produto. Isso gera uma quantidade de divisas imensas para o país. Além de a gente estar avançando na questão da exportação de frutas frescas. E já exportamos também frutas secas e processadas, o que é também muito importante para o nosso país. O valor da fruticultura é superior a 30 bilhões anuais. Então, já há um bom tempo que a fruticultura está passando essa casa dos 30 bilhões de renda, com tanto o mercado interno quanto produtos exportados. Então, é uma quantidade muito significativa, que ajuda no PIB. Então, é um setor do agronegócio extremamente importante. Então, gente, o setor de frutas no Brasil, ele tem esse apelo do consumo saudável. Além disso, é de extrema importância para a inserção dos trabalhadores rurais e de geração de receita, ou seja, renda. Embora, atualmente, as incertezas que se apresentam diante da crise econômica, aliada à crise sanitária do coronavírus, que estamos vivendo nesse momento, a esperança é de que o futuro possa ser favorável ao segmento. Principalmente pelo potencial existente. Ao levantar-se informações na atividade, a gente consegue perceber a enorme abrangência que possui o país. Começando pelo envolvimento de um grande contingente de pessoas em pequenas áreas cultivadas. Porque essa é uma característica da fruticultura. Então, muitas das propriedades são de agricultura familiar, de pequenos produtores, pequenas áreas. E a fruticultura, ela é considerada uma das atividades mais dinâmicas da economia brasileira. Apresentando uma evolução contínua. E isso atende o mercado interno e vem ganhando espaço no mercado internacional. Principalmente com frutas tropicais e subtropicais, que são o nosso carro-chefe. Aumentando o volume das exportações, o número de empresas exportadoras, as variedades de frutas exportadas e os países de destino da produção. Então, tudo isso a gente está conquistando aos poucos, né? É uma evolução contínua e aos poucos. Então, tudo isso.